Bom galera, mais um vídeo aí pro canal, esse é bem rapidinho mesmo, eu tô gravando isso aqui enquanto eu tava fazendo a troca do óleo da transmissão e a inspeção da caixa do CVT. Pra fazer o que eu tava fazendo não precisava tirar o banco, mas como eu queria ter uma noção melhor de como é que, por exemplo, solta essas carenagens aqui, essas travinhas aqui por dentro, elas saem pra trás e eu só consegui enxergar isso abrindo o banco. Então aqui tá o visual da Burgmann por dentro, aqui o tanque de gasolina, aqui o cabo que vem da chave de ignição que abre a trava do banco, ali atrás os conectores elétricos da lanterna traseira. Aqui o tanque de gasolina, tudo isso. A saída do tanque de gasolina é bem aqui embaixo, essa é uma coisa que eu queria ver. Isso significa que essa moto, se acabar a gasolina, acabou, porque ela tá puxando do mais baixo possível aqui do tanque. Então, ficar de olho no combustível é interessante. Aqui, ó, tem a... o que seria a torneira de combustível, na verdade é um registro a vácuo. A entrada do combustível entra por aqui, né? E aqui ela sai e vem para o carburador da moto bem aqui. Então, isso aqui funciona automaticamente. Você ligou o motor, deu vácuo, ele puxa combustível, desligou o motor, não tem mais vácuo, ele não tem mais, fica se preocupando de fechar e abrir a torneirinha. Isso aqui é bem prático, para quem gosta de carburador. Uma dessa aqui seria interessante até mesmo na DR. Para quem não conhece, eu vou tentar gravar aqui do outro lado para ver se pega um pouco mais de luz. É, melhorou um pouquinho. Esse aqui é o carburador, na Borgma. E esse cara aqui é o tal do afogador automático. Isso aqui é um afogador eletrônico que tá... Não é eletrônico, né? Ele tá espetado aqui na... Onde seria o cabo do afogador. E como é que ele funciona? Ele tá aqui conectado na rede elétrica, esse cabo aqui. Quando você liga a moto, ele começa a mandar 12 volts para esse afogador automático. E aí, conforme a moto esquenta, esse afogador vai expandindo e tampa a passagem extra de combustível. E basicamente é isso. A bobina tá aqui, né? A carcaça do motor ali tá bonitinha. E esse vídeo é só para mostrar aqui por dentro como é que é os... Como é que é a carcaça aqui da Borgma. Não é difícil de mexer, não é difícil de soltar. Para soltar o banco que são seis parafusos é tranquilo. E é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Até a próxima.